Música Fala galera do Youtube, beleza com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Cleiton Filza TV Dentro do Momento Nerd, muito obrigado pela sua preferência E pela sua audiência Meu povo, eu sempre bati nessa mesma tecla aqui No canal Cleiton Filza TV, em outros quadros Principalmente relacionados a televisão, a audiência E que falam que o futuro, prestem atenção O futuro é o streaming O futuro é o streaming Por que eu estou falando isso? Porque saiu agora uma matéria Na telinha Segundo o Cantar e Bop A Globo Que é a emissora líder Na televisão aberta Está perdendo audiência Ela continua sendo líder nos domingos Mas, ela está sentindo Um pouco do Êxodo, da migração Da TV aberta Para o streaming Principalmente Para a plataforma Netflix Deixa eu colocar para vocês aqui A matéria na tela Para a gente Papear aqui Bem rapidinho Em que a Globo Enfrenta uma demanda Do seu público Em 2023 Ao menos o que aponta O Cantar e Bop Como eu falei Está tendo a debandada Principalmente no horário Entre Meio dia Até As 18 horas Já o streaming Que já está colando Ultrapassa pelas plataformas Nas tardes de domingo E o caso também aconteceu Na última sexta-feira Embora não seja preocupante Do ponto de vista comercial Pode afetar o canal A médio prazo É como eu falei A emissora ainda é a líder É A TV aberta Na audiência ainda Representa Um percentual alto Representa Mas Tudo isso É questão de Cultura O brasileiro Já se acostumou Culturalmente A assistir Televisão Antes A cultura Antes do surgimento Da televisão Nos anos 50 Era o rádio Todo mundo Escutava rádio Principalmente Na questão Das radionovelas Com o surgimento Da TV A história mudou Até mesmo O cinema O cinema As salas de cinema Vivem cheias Quando surgiu A televisão Inicialmente Nas praças públicas Tinha ali A televisão pública As pessoas ficavam ali Pra assistir Mesmo sendo Uma programação Ainda precária Ainda não tinha chegado Do via satélite Como tem hoje Só que Isso foi mudando Ao longo do tempo Ao longo do tempo Até mesmo Havia um esvaziamento Das salas de cinema O êxodo Do povo Que ouvia rádio Pra televisão Foi muito grande Foi O rádio sentiu Essa perda De público E agora Está sendo a vez Da televisão Aberta Aos poucos Prestem atenção Aos poucos Sentiu pouco Desse êxodo Dessa migração Pra vocês terem uma ideia No domingo Entre meio dia E 18 horas Momento em que A Globo Apresentou A parte final Do esporte espetacular Temperatura máxima Que teve ali A série Pluft E a terceira temporada Do Masked Singers Brasil A emissora Ficou com média De 9,3 Enquanto a soma De todos os serviços De streaming Encabeçando ali A Netflix Teve 10 Puntos de audiência Significa que A maior parte Do telespectador Que ligou No período da tarde Olhou a programação E É Eu vou ver O que está passando Ver se tem alguma série Pra assistir Na Na Plataforma Que eu assinei Ou assistir algum filme Ou fazer Maratonar mesmo Por que A programação Dominical Da televisão Ela é muito repetitiva Sempre são os mesmos Programas Nunca muda Enquanto na Plataforma Streaming Não Você pode escolher A vontade De não ficar Na mesmice Mas como eu falei A TV aberta No Brasil Ela só não foi Não teve Uma migração Muito forte Porque Ainda É cultura No Brasil É a cultura Do brasileiro Assistir TV Aberta Na sexta-feira Ocorreu o fenômeno Semelhante Mas na madrugada Enquanto a Globo Foi sintonizada Por 4,2 E 21% Das TVs ligadas O streaming Era visto Por 4,8 E 24,6 Dos aparelhos Que estavam ligados Aparelos celulares Computadores E Smart TV Está aqui O streaming Vira lida de audiência Aos domingos O primeiro lugar Com 10 pontos A Globo 9,3 A Record Com 6,8 E SBT 5,9 Isso aqui É do Cantar e Bop Fazendo a medição Da Grande São Paulo Não é Do painel nacional De televisão Entre 12 E as 18 horas E aqui uma declaração Para finalizar Do Ted Serandos Da Netflix Afirmou Que em entrevista A Bull Blank A Blueberg Que o serviço Representa 7,5% Da audiência Total nos Estados Unidos E lá Quer chegar A 25 Ao contrário Do Brasil A TV aberta A audiência Representa 24,7% Enquanto a TV a cabo É que predomina lá A audiência de televisão 30,9% Agora O streaming Nos Estados Unidos É muito forte As plataformas de streaming Lideram a audiência Com 38,1% De audiência O povo ali Procurando Mais as plataformas de streaming No Brasil A TV aberta Ela fica com 57% Da participação O streaming Ele fica com 22,3% TV a cabo 7,8% Isso quer dizer Que a cada 100 TVs ligadas No domingo 22 assistiram streaming Na grande São Paulo Aí os dados Tanto da Globo Quanto da TV aberta Ainda claro Que são maiores Como eu falei Questão cultural Mas aos poucos Essa cultura Essa cultura De sintonizar Ou acessar Ou TV Ou plataforma Streaming Está mudando Vocês podem dar Aí uma conferida O que você faz Mais no dia de domingo Você assiste Um domingo legal Você assiste Uma temperatura máxima Ou você está ali Numa Netflix Ou você está No Youtube Ou você está Até mesmo Numa Disney Ou enfim A sua plataforma Favorita Coloca aqui Nos comentários Eu espero que você Tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe aí O seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal ClaytonFuzaTV Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui E está uma chuvinha Bem grande aqui Valeu galera E aí